A semana inteira fiquei esperando pra chegar no baile e viver cantando Quando a gente canta, não pensa em dinheiro, só se quer cantar, se quer cantar, se quer cantar Como é consequência, isso é que eu não quero mais Até espero, como eu sou sincero, planta a humildade pra chegar no baile e ser bem chegar, ser bem chegar, ser bem chegar Eu não quero me desfazer de ninguém, sei que já tô nessa vida, vou além, eu tô cantando Tá me fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem Posso ter umas parceiras aqui também E a todos os meus fãs, dou nota sem, se eu tô cantando Tá me fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem Tô a semana inteira fiquei esperando pra chegar no baile e viver cantando Quando a gente canta, não pensa em dinheiro, só se quer cantar, se quer cantar, se quer cantar Fama é consequência, isso é que eu não quero mais Até espero, como eu sou sincero, planta a humildade pra chegar no baile e ser bem chegar, ser bem chegar, ser bem chegar A semana inteira fiquei esperando pra chegar no baile e viver cantando Quando a gente canta, quando a gente canta, não pensa em dinheiro, só se quer cantar, ser bem chegar, ser bem chegar, ser bem chegar, ser bem chegar Se eu tô cantando Tá me fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem Posso ter umas parceiras aqui também E a todos os meus fãs, dou nota sem, se eu tô cantando Tá me fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem Tô a semana inteira fiquei esperando pra chegar no baile e viver cantando Quando a gente canta, não pensa em dinheiro, só se quer cantar, se quer cantar, se quer cantar Fama é consequência, isso é que eu não quero mais Até espero, como eu sou sincero, planta a humildade pra chegar no baile e ser bem chegar, ser bem chegar, ser bem chegar Tchau Tchau Tchau